Nada de aposentadoria Mano, o futuro Só Deus sabe Se eu tiver errado suporte foi a pior coisa Acho que não, mano Gostei de virar sup Achei que foi uma experiência muito legal Eu tava jogando bem também Mano, estão treinando três blocos Essa fase aí já foi Tamo na fase do descanso agora, mano Um boxezinho Uma coisa que tenha baixo risco de lesão, tá ligado? Tipo, não vou fazer um Muay Thai, né, mano Tipo um judô, sei lá, um jiu-jitsu Acho que tem muita chance de, sei lá, de torcer os dedos, né De acontecer uma lesão na mão, alguma coisa assim Fazer um bagulho mais tranquilo, né Que tenha menos chance de lesionar Acho que vou fazer um boxe e vou desafiar o BRTT daqui a uns meses Ou não, né, mano Eu sou, tipo assim, naturalmente muito forte Então tenho medo de machucar os outros Provavelmente vai ser só algo recreativo mesmo Não consigo controlar minha força, isso é muito forte Qual o seu sonho? Meu sonho, mano É... Conseguir prover pra minha família e pros meus amigos Até o fim da minha vida Abrir uma lanraza na sua mansão? Teria, teria vários PC Meu sonho hoje é lançar uma casona, assim, pique mansão com vários quartos Todo mundo de família, amigo, quisesse morar Ia poder morar lá de graça Ia lançar uma cade lá dentro, piscina Uma área de lazer, assim Pô, fazer um churrasquinho, uma sinuca, tá ligado? Ia ter um espaço pros PC também Quem lançar... Quem ganhar mega da virada Pode roubar minha ideia, mano Tá liberado Como tá saindo do baiano, nunca mais ouviu falar Também nunca mais ouviu falar, não, mano Nunca mais troquei uma ideia com ele Mas ele deve tá bem, mano Acho que ele precisa só... Mano, resetar a mente, tá ligado? Dar uma esparecida Focar nele mesmo Ele vai voltar melhor do que ele já tava Você acha da Cade? Ah, mano, eu esperava mais deles Acho que eles são um time bem abaixo da expectativa Acho que eles são a decepção do split Junto com a... Nós da Los Grandes Como é a Red em treino Igual eles são no CBLOL Mano, os times que mudam de treino pra... Pra CBLOL São geralmente times com jogadores mais inexperientes, tá ligado? Tipo, jogador que ainda não tá confortável o suficiente Pra jogar 100% no stage, tá ligado? Tipo, o fluxo é um pouco assim Acho que muito por causa do Desames Ele é um cara que joga bem melhor treino do que stage Geralmente time com jogador mais novo Joga diferente Já pensou em fazer um time de LOL no fim da carreira? Mano, hoje em dia é muito caro, velho Antigamente dava pra fazer Só que... Você tem que ser muito rico pra ter um time de LOL hoje em dia Ou, obviamente, vários investidores, né? Várias pessoas juntas Eu faria uma dinastia, com certeza, velho Eu ia saber organizar tudo, velho Eu sou muito caro nisso Eu sei o que é importante e o que não é Os caras certos pra contratar em todas as funções Eu tenho um know-how de esportes Eu sou muito caro que eu tenho um time de LOL hoje em dia